Samuel Venance está chegando para destacar o Cruzeiro, que já tem novo treinador em ação, Samuel. Boa noite. Boa noite, João Vitor Cirilo. Boa noite para os amigos ligados na turma do Bate-Bola. Exatamente, o Ney Franco, ele chegou pela manhã, se reuniu com a diretoria, foi oficializado e apresentado. Já comandou o primeiro treinamento, amanhã define a equipe. Vamos trazer o Ney Franco aqui na turma do Bate-Bola, primeiro falando sobre este acerto para trabalhar aqui no Cruzeiro. Bom, para mim o desafio é o atendimento ao clube, mas o atendimento também, porque eu estou realizando um sonho meu, estar aqui hoje no Cruzeiro como treinador. Eu tenho uma história dentro do clube, um trabalho na base durante 10 anos, com títulos conquistados em base, na ajuda de revelação de atletas, né? Mas hoje eu estou realizando um sonho mais do que profissional, um sonho pessoal, um sonho afetivo, né? E dentro desse sonho, num momento de muita responsabilidade. E essa responsabilidade, quando veio esse convite para mim, para mim soou como até uma convocação, né? Então, na terça-feira, no período da tarde, recebi uma ligação, estava em Goiânia. Coincidentemente, estava com o Caleb, que é o meu empresário, organizando a minha vida para sair de Goiânia. E a gente fez um acerto muito rápido. Então, eu quero repetir aqui no Cruzeiro, porque está disputando hoje uma competição difícil, que é uma Série B. E eu tive a oportunidade de disputar essa competição duas vezes, em 2010, com o Curitiba, onde a gente subiu com o título. E agora, em 2019, onde a gente trabalhou no Goiás e conseguimos o acesso também. E eu vejo um histórico, um momento que o Cruzeiro está vivendo, um momento muito parecido com essas duas equipes, quando eu trabalhei na Série B. O Curitiba começou uma Série B com 10 jogos de punição, não podia jogar no seu estádio. A gente tinha que jogar fora da cidade, então foi muito desgastante. E em 2018, no Goiás, eu peguei a equipe em 19º colocado, penúltimo colocado, ali na 8ª rodada, que coincidentemente está batendo. E a gente conseguiu uma arrancada e conseguimos. Então, eu acho que, somado a isso, a minha vontade, a minha motivação e a estrutura que o clube está me dando, o elenco que me dá, eu vejo uma perspectiva enorme de a gente conseguir esse objetivo, que em 2021 o Cruzeiro esteja aí disputando as principais competições do Brasil e do continente também. Ney Franco falou sobre o elenco do Cruzeiro e o que ele espera na montagem desta equipe. Olha, é um elenco qualificado, todas as informações que a gente colheu e muitos jogadores conhecidos também. E eu trabalho por partes. Na realidade, eu estou tendo uma apresentação hoje, eu já tenho um treinamento e eu tenho que montar uma equipe para o jogo contra o Vitória. E dentro dessa montagem de equipe, eu já tenho que procurar o primeiro resultado positivo. Então, a questão do elenco vai ser tratada internamente com a nossa diretoria, com o nosso presidente, com o diretor de futebol, o superintendente de futebol, mas eu avalio que o Cruzeiro tem uma equipe hoje qualificada para disputar uma Série B. E ele aproveitou para deixar um recado para o torcedor Celeste. Eu acho que, primeiramente, o que todos nós temos que ter consciência, nós que estamos aqui diretamente no trabalho do dia a dia, o nosso torcedor, todos que estão, que respiram ou que respira o Cruzeiro, a gente tem que entender que a gente está disputando uma competição extremamente difícil. Essa competição, você não ganha ou não fica entre os quatro apenas com o nome do clube, com a estrutura do clube. Se você não for para campo, não trabalhar, não tiver uma entrega de todos os profissionais nesse trabalho, não tem sucesso. Então, o que a gente quer passar aqui, e os nossos jogadores, eu tenho certeza que vão comprar essa ideia, porque a gente tem o histórico. Quando você chega num clube, a primeira coisa que você faz é estudar o perfil dos atletas que você tem. E não é o perfil apenas técnico, tático, ele é psicológico também. Então, nós temos hoje um grupo aqui que ele é montado com alguns jogadores experientes, com alguns jogadores da base, e a gente tem que montar uma equipe homogênea. E tenho certeza, embora hoje a gente não tenha a presença do nosso torcedor durante as partidas, eu creio que com os resultados positivos, com a sequência do resultado positivo, cria-se ali uma onda legal de informações, de matérias boas, de informações boas. E isso a gente depende de resultado. Então, eu queria passar para o nosso torcedor, que ele está recebendo aqui hoje, um profissional, um treinador, que entende muito bem o momento do clube, e também tem o desejo enorme, afetivo, de ver essa equipe na próxima temporada, na Série A. E sabe do grau de dificuldade que é a competição, e isso que a gente vai exigir de todos os profissionais que estão aqui em torno da gente, que tem uma responsabilidade dentro do clube, que é entrar no campo, jogar bem, conseguir os resultados positivos, e a gente vai trabalhar muito para isso. Muito bem. Está aí, então, o Ney Franco, novo técnico do Cruzeiro, Léo Figueiredo. Eu até postei mais cedo no Twitter. Abre aspas. A gente tem que entender que a gente está disputando uma competição difícil. Essa competição você não ganha ou fica entre os quatro apenas com o nome do clube. Se não for para campo, não trabalhar, não tiver uma entrega, você não tem sucesso, fecha aspas. Para o Ney Franco conseguir isso, Léo, o que é que ele vai precisar fazer nesse desafio enorme que terá comandando o Cruzeiro? Boa noite. Boa noite, Samuca. Em primeiro lugar, ele vai ter que convencer os jogadores de que realmente esse discurso está correto, que não ganha jogo a camisa, que infelizmente não tem presença de torcida, então, o que poderia ser um diferencial, por mais que o Cruzeiro estivesse punido, o que poderia ser um diferencial de ser o maior clube da Série B e ter o Mineirão lotado a seu favor, isso não acontece. O jogador do Cruzeiro precisa entender que não importa a camisa que ele está vestindo, a entrega lá dentro tem que ser a mesma. E colocando isso em outras palavras, jogar a Série B como a Série B tem de ser jogada. A Série B precisa de colocar o pé mesmo, muitas vezes fica feio o jogo, mas aí não feio, na luta, você tem que ganhar. O Cruzeiro precisa vencer jogos, Samuel. Se já for jogando bem, ótimo, porque o desempenho bom te deixa mais próximo das vitórias. Mas o Cruzeiro não pode nunca correr menos do que os seus adversários. E isso estava acontecendo. Tomara que o discurso do Ney seja bem aceito e que ele tenha muita sorte no comando do Cruzeiro agora, porque para baixo, Samuel, não dá para ir mais não. Exatamente. Seis e quarenta e oito. Atenção, padarias, pizzarias, restaurantes e hamburguerias. Você precisa comprar mais pagando menos, então compre direto da Nova Safra. Mortadela Defumada Seara, doze e noventa e nove o quilo. Milho Verde Tradeli, um quilo e setecentos, quatorze e oitenta e nove. Azeite Extra Virgem Vivanda, dois litros, cinquenta e cinco e cinquenta e nove. Compre pelo Televendas, três três nove quatro quinze zero zero pela internet ou visite as duas lojas na Seasa, na Nova Safra. Preço baixo é tradição. Vamos aguardar amanhã qual será a primeira formação do Ney Franco para encarar o Vitória, sexta, nove e meia da noite, no Mineirão. E foi reativado há pouco no BID da CBF. Eu estou até tentando mais detalhes aqui. O Marquinhos Gabriel, o Atlético Paranaense, confirmou a rescisão. Tinha uma conversa do Cruzeiro para o Atlético Paranaense continuar pagando uma parte ou então para o Marquinhos se readequar, caso seja a vontade de ficar aí à disposição do técnico Ney Franco. E se esse contrato reativado não entra naquela punição da FIFA? Talvez não entre porque o nome já foi publicado no BID. É um registro que foi feito antes. Então vamos aguardar mais informação sobre esta situação. Cruzeiro fecha a preparação amanhã, sexta-feira. Nem vou falar mais que é jogo de decisão. Já falei. João Vitor Cirilo, um abraço. Um abraço, Samuel Veneno.